Olá, graças e paz meu irmão, que a luz do renovo te envolva em mais uma noite, em mais um momento de contemplação com o divino. Hoje temos o título energismo extenuante, que nos diz, a energia mais promissora do ser humano parte do espigão craniano, onde o espírito atua com mais eficiência e as células nervosas são as mais sensíveis, canalizando o energismo dinâmico para todo o mundo biológico. O cérebro marca a presença dos pensamentos pelas circunvoluções que lhe são peculiares, agitações que correspondem fielmente às vibrações poderosas das ideias. A mente é uma fornalha, uma fornalha dinâmica sustentada pelo potencial estuante do éter cósmico, que se ambienta no mundo como éter físico. A força nervosa, sem a qual não haveria vida humana, é formada por combinações de vários gamas energéticos, consubstanciados nos centros de força e ramificados para os canais competentes, combustível divino que a alma usa na sua grande viagem pelo mundo. As células nervosas são aparelhos de alta precisão, conduzindo para todos os arraiais do corpo, estímulos em forma de ordens que devem ser executadas. São como ambulâncias, rodando todo o complexo humano, como hábeis mestres e recursos de alta qualidade. Todo pedido vai para a central da mente, interpreta-se o código e a assistência é imediata. Quando o espírito não encontra recursos em si mesmo, por falta de evolução, a razão dá o alarme, buscando no exterior providências cabíveis à necessidade urgente. E a alma, que consegue circular a energia física e espiritual em todo o seu corpo, sem nenhum desvio de força, alcançou algo feliz, de saúde, de paz interior, de que milhares de criaturas são privadas, por lhes faltar a presença da sabedoria e do amor. Em futuro próximo, ninguém procurará alguém para se curar de certos desajustes físicos ou males psíquicos, pois cada um vai ser médico de si mesmo. Todos os recursos exteriores se encontram com mais eficiência no interior de cada ser, dependendo da inteligência trabalhar lado a lado com o coração. A ciência mental está começando a se enraizar na literatura espiritualista e acreditamos na sua própria e rápida vitória. Jesus foi o mestre, o mestre por excelência, nesse ramo de curar os enfermos, pela palavra envolvida na energia espiritual. Jesus foi o médico das almas, curando-as pela imposição das mãos, quando o magnetismo superior fluía, fluía com abundância da sua poderosa mente para os seus braços e mãos, restituindo os movimentos aos paralíticos, devolvendo a palavra aos mudos e fazendo com que os surdos ouvissem. O Cristo era um sol espiritual na terra e, para que nós pudéssemos acompanhá-lo, deixou como herança o divino pergaminho, onde os preceitos são normas de vida, de modo a purificar a própria vida, como fez Jesus e seus mais chegados discípulos. É conveniente que mudes também de vida, da mesma forma que eles fizeram, modificando os pensamentos e a formação das ideias, disciplinando todos os sentimentos. Quanto mais amor, mais força se agrega em torno de cada um de nós, quanto mais fé, mais energia se vincula ao nosso ser. Quanto mais caridade sem exigências, mais vitalidade se tem no coração, para que a vida se torne feliz e a inteligência comece a brilhar, dando consciência à verdadeira paz. Tudo isso de bom, que porventura conquistamos, poderemos distribuir sem medo, sem medo de se esgotar. É só nós lembrarmos da conversa que o Cristo teve com a Samaritana no Poço de Jacó. Quanto mais damos, mais temos para dar. O energismo do bem é inesgotável, pois o sofrimento universal foi feito pelo Pai Celestial para ser os filhos do coração. E ele finaliza assim, meu irmão. Quanto mais amor, mais força. Mais força se agrega em torno de nós. E quanto mais fé, mais energia. Mais energia se vincula ao nosso ser. E quanto mais caridade sem exigências, mais vitalidade se tem no coração. Um beijo para você. Um abraço muito forte e fraternal. E que possamos estar juntos amanhã. Com a força do nosso Mestre. Que assim seja.